em três dois um perfeito agora começa a batalha e vai ficar de olho nesse cara aqui daqui a pouco e não espera aí Félix você fica em espera você não vai se juntar lá não esperar essa batalha que acontecer e daí você entra nesse fronte aqui também a invasão naval acontecendo outra opção seria colocar imposto sobre o consumo para aumentar a receita e reduzir o consumo de álcool que está em falta no seu mercado não é bem assim que funciona eles vieram brigar aqui mas não tem ninguém brigando aqui tá vendo então agora é esse cara nesse fronte tem problema que há 60 dias para chegar ali a gente tá brigando aqui atrás que imagina eu que a maior parte do exército deles estejam aqui agora ele tá reanotando para cá não me parece tem tem navios ali só tá tentando segurar aqui ok 4 contra 5 sério há 40 dias para esse cara chegar tá bom agora eu acho que eu controlei os fontes e agora eu sinceramente acho que eu controlei os fotos eu espero que eu tenha controlado os dois pontos pelo menos que que tá rolando ver a exploração dessa exploração e aí sério você me deu aquela hora e agora deu de novo falava que tá rolando são fábrica de vidro o que que tá faltando aqui é tinta tá então para de usar tinta E aí e para de usar tinta e faz só ouvidor para ver se melhora o E aí e nem tinta a gente nem tá usando direito ok E então agora tá faltando porcelana tudo muito bem, whatever o celular é a vida vou ser, eu consigo importar a gente já tá com o instrumento tudo no máximo não tem muito o que fazer, mesmo assim a gente tá no negativo agora bem ruim, estamos destruindo a nação com essa guerra a galera chegou aqui, agora tem dois no front de ataque creio eu que a gente consegue vencer isso aqui só que o custo tá bem alto vai ter que refazer nosso tesouro nacional aí depois depois ainda tem a França tudo bem que a França vai pagar a reparação de guerra né pessoal ela pode nos ajudar uh, tem muita burocracia aqui agora o que que tá rolando por que tanta burocracia assim vamos exportar um pouquinho disso aqui é para King Melmo e para os americanos, tá ótimo como é que tá o preço da comida tá tranquilo por enquanto cara, como é que estão os capitalistas da nossa nação 158k tá na hora do lolo do JP um belo fantoche nipódico a galera tá migrando pra lá ainda a gente tá muito negativo, isso me preocupa porque em teoria o orçamento deveria tá aqui ó e não lá onde ele tá tá aqui mas não sei a gente tá negativo batalhazinha aqui acontecendo né sem muita chance pra eles nós somos muito mais evoluindo os tecnologicamente falando monumento pra rainha o que é isso constrói aí, é uma boa ah, de novo velho vou ter muito rebelião daqui a pouco deixa eu ver uma parada eu não acho que tenha nada melhor pra tributar do que essas coisas não aqui a gente venceu, ganhou mais um lugar perfeito é uma questão de tempo será que a gente vai quebrar antes de vencer a guerra? existe isso né pode ser que a gente quebre antes de vencer a guerra a França desistiu a França desistiu capturamos a França a França desistiu da guerra contra a Espanha tá? a França desistiu da guerra contra a Espanha por isso que acabou de acontecer todo mundo avança aqui vai tá todo mundo mobilizado mesmo só vai, bota todo mundo lá e só vai ahn tá, a França desistiu não vou cansar de falar isso que a França desistiu não aguentou o poderio militar da Rússia da Espanha eu vou aproveitar e fazer outra parada aqui agora aqui na parte de desenvolvimento eu vou colocar infantaria de linha tá? porque isso vai fazer com que putz, eu não deveria ter feito isso tudo bem mas isso vai fazer com que a gente não fique devendo tanto tanta bala saldo de bala aqui positivo agora, tá vendo? a gente deve armamento as armas a gente consegue fazer pelo menos, né? eu tô embargado aqui, é isso? não, tem alguém atacando meus bombons aqui ahn, interessante tá nós temos 200 de burocracia vamos utilizar isso não consigo comprar armamento de alguém brincado francês, de graça nem preciso pagar comboio interessante eu preciso demais de tinta, meu deus eu preciso de enxofre também, aparentemente ok ok então agora a França vai pagar tudo que ela fez, tá ótimo deixa eu ver aqui, imposto de captação imposto de consumo, cunhagem pactos diplomáticos a França tá me pagando setenta e dois K setenta e dois K tá tá pagando setenta e dois K é isso fechou o cara errado, França putz a gente não tá construindo nada, né? vamos começar a construir, vamos voltar a construir é importante eu preciso de dinamite dinamite a gente poderia olhar aqui na parte da urbano eu tenho fábrica de químicos tenho duas fábricas de químicos você já tá produzindo dinamite, não tá? tá, vamos com mais dois aqui então então a gente não vai ter essa dificuldade com dinamite mais aparentemente eu preciso de madeira dura também aqui na nossa indústria madeireira cadela ok, indústria madeireira uau, já tá todo mundo produzindo madeira dura pior que já está todo mundo produzindo madeira dura ok, então faz mais, é o que tem que fazer e eu preciso de aço também enxofre a gente não tem nenhum lugar que produz enxofre, certo? na real tem aqui aqui, certo? mina de enxofre, já tá usando não tá usando nitroglicerina que é usar exclusivo para pegar mais enxofre dá uma taxa de mortalidade gigantesca, né? melhor não ela faz mais dois, hein? cada um produz 60 a gente tá devendo quanto? ela tem que fazer 3 então meu Deus do céu mais 3, hein? certo? já deu para começar as obras de novo pronto, mais obra aí obra mais que tá pouca, entendeu? meu padrão de vida foi lá embaixo lá embaixo muito lá embaixo só que creio eu que esses caras aqui agora não vão aguentar segurar por muito tempo não galera galera tá migrando tá de boa, pode migrar eu não gostaria de deixar você todo chateado tudo bem eu não queria devastar a terra dele em tênia, sabe galera? é isso tá perdendo prestígio? me parece sim salve bônus, tudo bem? como é que você tá? tá vamos fazendo as obras ali, tá trancando, é bom? cara, porque nem a tecnologia que a gente tá... estrutura de aço ainda, né? isso aqui demora demais deixa eu olhar uma coisa, tá? chumbo onde a gente produz isso? a gente não produz chumbo? espera tá zoando ah a gente não tem fábrica de... what? tá, vamos botar um pouco lá em Valência, né? ah, a gente tem! a gente tem! cataluña, aragão e tal, a gente tem sim eu que não tô cego ok, pronto então é isso, vamos construir mais algumas aí deixa eu só ter certeza de uma coisa vou por 2,60 a gente tá devendo quanto chumbo ah, eu fiz 3, na real eu preciso de 4 e mais uma, pronto tá, e daí eu preciso de aço também, eventualmente vamos olhar nos repostos de luxo um pouquinho, pessoal porcelana é o que a gente precisa eu não tava... eu parei de fazer porcelana porque faltava ah... tava faltando tinta, né? e... basicamente a gente não tem tinta ok então vamos lá, nessas fábricas de vidro aqui eu vou colocar o primeiro nível aqui, ó vou fazer um pouco menos de vidro e um pouco mais de... de... de coisa daí a gente vai precisar disso aqui a gente consegue importar de alguém? mas ninguém me importa isso aqui? você tá zoando Ming... assim, você podia fazer a boa, cara podia fazer a boa quero te marcar pelo interesse vamos ver se agora ele... ele me deixa pegar isso, né? se bem-vindo Extreme como é que você tá, cara? tudo bem? aí nesse jogo os Estados Unidos começam como um Alasca hum... não me lembro, pra ser muito sincero aqui nosso exército tá só um pouco melhor, né? tá tranquilo eu preciso muito da indústria de munição, galera vamos olhar aqui na tecnologia produção... na verdade é militar, né? hum... o que a gente precisa pra pegar munição? tá desse lado aqui é isso aqui? aqui, é exatamente a gente precisa disso aqui pra fazer fábrica de munições aí a gente vai ter um exército bem potente, né? tá num exército potente? aqui no mercado tá faltando alguma coisa? não não tá legal ok, eu acho que os salários estão ok perfeito tudo aqui tá controlado eu posso aumentar minha fábrica de mantimentos não preciso muito arrumar um lugar que me venda tinta vou ser muito sincero isso tem uma torre popular vai dar mais chance na promulgação isso aqui vai dar mais atração isso aqui vai dar prestígio, tá? prestígio permanente é bem melhor, galera no geral pelo menos na minha opinião é eu quero fazer mais base naval I think ainda tá contratando? tá na real é porto, falei errado mais mais um aqui, um aqui um aqui, um aqui, um aqui aqui, um aqui aqui, um aqui aqui, um aqui porque? eu quero aumentar o número de comboio que eu tenho disponível pessoal toda hora falta comboio, é uma porcaria isso isso aqui vai aumentar o número de dinamite que a gente tava produzindo certo? exato essa produção de dinamite agora aumentou eu preciso produzir um pouco mais de enxofre já a gente vai ver isso, preocupação na produção 10 cento de força ainda mais aprovação do interesse não, é a comunidade rural que tem que falhar aqui nesse caso legal galera, agora o front tá indo, né? as batalhas estão acontecendo eventualmente o Japão vai capturar o meu problema é que eu estou com 0% de apoio à guerra agora que é bem ruim quanto pra cor de paz? menos 86 ainda só vai olha lá, o que que tá rolando? quanto comerciais inativos então vamos desativar o que tá inativo ahn, improdutivo essa do Egito eu posso tirar essas duas eu posso manter só por questão de relação e tem algumas coisas que a gente pode exportar, tá vendo galera? roupas e luxo vamos fazer isso agora eu não tinha anotado eu deveria prestar atenção nisso 79 fornitures aqui pra gente vender vender isso ahn, poder vender tudo pro mercado francês e não gastar com boios ahn, nós temos aqui também roupas exportar isso Holanda Prússia Áustria Sandinávia por que não? é isso ainda tem mais fornitores pra gente vender britânico americano Prússia Irlanda Irlanda bastante licor aqui também que a gente poderia vender ó alguém que quer muito a França quer muito e não gasta coisa então vamos vender pra França o Mísia isso aí vai dar uma grana pra gente não pra gente mas pra nossa população que eventualmente vai dar grana pra gente basicamente isso ok agora sim muito grana ainda tem um pouquinho aqui vamos exportar mais um pouco essa permanece pronto certo? certo mar maravilhoso galera maravilhoso eu preciso de tinta preciso muito de tinta alguém 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 me vem de tinta por favor é véi do céu e aí e aí e aí tem coisas aqui produtivos ainda tem enxofre da França é isso que eu não preciso mais eu produzo agora o que ficou aqui a galera lutando eu vou começar nisso agora melhor né vou dar uma espalhada aqui porque senão todo mundo no mesmo lugar não rola né pronto o Japão capitulou então agora ele faz parte do meu mercado o que significa que um monte de coisa vai ser suprido agora mas não tinta tinta também yes mas vidro tá ruim vidro tá ruim certo? certo, bem isso tá 32k legal uma grana vamos pagar a galera direito então é uma grana galera é uma grana realmente tá fazendo uma grana aí agora né dando um dinheiro vamos ver se eu tenho você é da onde? industrialistas quero eu perder você é neutro cobre a história aí whatever pronto é isso organizamos a vida galera vi alguns vídeos desse jogo e achei aí meio burra isso procede? depende né obviamente é um jogo que tá no início se você quiser explorar aí tem como explorar? poxa claro que tem sabe mas você pode jogar direito também e tal né eu preciso fazer rompa preciso fazer vidros preciso de aço aparentemente locomotiva meu deus precisa de muita coisa vamos lá vou clicar aqui primeiro mais um evento o que é isso? tem umas minas ali saindo e tal a gente vai aumentar a quantidade de comboio que a gente tem eu realmente gostaria pera eu sempre caio nessa vamos olhar exatamente o que a gente precisa no mercado agora galera do mercado base a gente precisa de comida tá? comida é um problema a gente precisa de 554 a mais de comida aqui vamos aqui na parte de construção na parte urbana alimentos eu acho que já tá tudo topado né acho que eu não tô usando isso aqui vou gastar mais grãos e açúcar e produzir muito mais mantimentos o que é uma boa eu não sei se eu tenho tanto açúcar deixa eu olhar açúcar é um recurso de luxo o que a gente tá de açúcar isso aqui é chá ok? como é que tá de açúcar? açúcar tá faltando mas açúcar a gente consegue com uma certa facilidade tá? então eu vou fazer essa troca aqui sim vai ser muito mais mantimento beleza e daí em contrapartida a gente vai aqui na indústria de açúcar aqui já tá usando tudo que poderia usar né tá? então vamos simplesmente aumentar aqui a quantidade de açúcar que a gente produz pronto vamos primeiro controlar os mantimentos galera é isso? os estratos superiores ali e os canários vão ficar mais radicais eu não me importo velho do céu que dificuldade para promulgar um além qual o problema? deixa eu dar uma parada tem uma galera agora que não gosta de mim né? uma bela galera que não gosta de mim tá derrubando o preço do chumbo chumbo aqui tá faltando mesmo ok nós vamos precisar também galera da indústria de aumentar a indústria siderúrgica onde eu tenho ela tá aqui ó vou fazer mais duas aqui perfeito e também a indústria automotiva eu tenho aqui ó vou fazer uma olhada ok no mercado aqui na parte de construção deixa eu olhar uma coisa tem o que a gente possa mudar aqui? na real tem aqui vai usar mais ferro e produzir mais aço tá bom faça isso isso aqui não precisa ok agora aqui não tem mais nada né? aqui por enquanto é que eu não tenho aqui isso talvez signifique que eu não preciso fazer mais aço certo? vou precisar de mais carvão também oh Deus preciso de mais tudo sempre preciso de mais tudo construção rural carvão carvão já tá no topo também perai vou abrir aqui um dois três quatro por nível quatro a gente tá fazendo mais 300 carvões ok matéria base da grama matéria prima é um é complicado caracuaca que joguinho legal pena que meu pc não roda sério? seu pc não tá rodando? como que tá a questão da como que tá a questão da da dos requisitos mínimos galera? confesso que faz tempo que eu não olhei cara a França me pagando 77k por ano por por semana aqui não tá ruim não viu? deu uma inflada aqui na minha economia viu? não vou mentir não e o que a gente pode trocar aqui? tem um monte de coisa aqui que tá improdutiva agora tá sobrando essas coisas? hello there! você vem vendo o jord 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 veio com o sub quer dizer que o tempo aumenta certo galera? pronto é isso minutos adicionados e bem-vindo como é que você tá meu querido? tudo bem? e rodando até melhor que no roy4 é então eu sinceramente achei que ele tá rodando melhor que no roy4 também no geral cara eu tô devendo muito vidro, meu deus eu tô fazendo vidro acho que eu nem coloquei ele na construção, coloquei? ok? não em momento nenhum eu coloquei mais vidro pra ser produzido ah! vidro dúncia de vidro velho tem 16 fábricas de vidro aqui mesmo assim cada uma produz mais quanto? mais 800 de vidro posso produzir mais 3 aqui, dá mais 2.400 não é muito, então mais uma só mais duas pra gente ficar com excessozinho, vai porque toda hora... é, mais uma mais uma só senão a gente vai fazer aquela fábrica ali e perder dinheiro e isso seria bem ruim ok aparentemente o transporte tá começando a ficar caro isso aqui tá ótimo, a gente pode começar a olhar pro mercado de produtos de luxo agora a gente pode construir mais mobília e mais roupa luxuosa basicamente e porcelana também ó porcelana também eu poderia mudar você pra cá isso faria o que? mais tinta vamos fazer isso porque o... a importação do... da França voltou né? isso significa que a gente tem acesso a tinta, certo? exato, a gente tem acesso a tinta e eu posso agora fazer mais mobília de luxo e roupa de luxo deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho pessoal na parte de construção, na parte aqui... roupas aqui em Valência a gente tá fazendo roupa de luxo, no restante a gente tá fazendo roupa normal? não, é o contrário na real é o contrário na real tá tá um, dois, três um, dois, três vamos fazer mais um pouco de roupa normal também porque... pronto e... além disso... furniture construção na indústria de mobília aparentemente eu só estou fazendo mobília precisão, ferramenta precisão, ok um, dois, três um, dois, três pronto, ok tá ótimo let's go, guys let's go é isso e Portugal também tudo bem, estou meio afastado por causa dos estudos mas com a Victoria tive que aparecer é isso você tá fazendo faculdade? o que que tá rolando? isso aqui bugou né? que bugou deixa eu fazer o seguinte deixa eu salvar um jogo aqui rapidinho eu realmente acho que ela bugou vou fazer isso sai do jogo França ficando absolutamente forte em todas as minhas plays em várias plays que eu fiz ela também ficou forte mas não é sempre teve algumas que eu fiz que ela não ficou forte por exemplo essa agora a... a Espanha acabou de dar um pau nela entendeu? a Espanha acabou de espancar a França aqui seja bem vindo paradoxal como é que você tá? tudo bem? achei a meio meme ah, conforme conforme as atualizações vão forem vindo com certeza a IA vai ficando mais forte fica tranquilo né? foi assim com Hearts of Iron foi assim com Europa né? acho que é normal salve Red Panda como é que você tá? na minha opinião a IA até que joga muito bem porque é muito difícil você ver a IA quebrando a nação entendeu? geralmente ela controla muito bem o mercado interno dela então hum eu fui à Alemanha e tomei um pau pra França talvez o problema seja eu haha tem monocultura de vinho em algum lugar? monocultura de vinho não eu acho que o vinho ele vem de algumas fazendas não lembro exatamente qual você tem que mudar o estilo de produção dela aí você começa a produzir vinho no Zé Pratini é foda pelo menos tá sendo legal pra aprender da hora da hora assim que entrar uma grana eu vou comprar o Vic 3 uma play boa pra cidade independente de Minas pra Minas e Goiás daria uma play eu também não sei se tem como pra ser muito sincero ah vamos lá então vamos ver a nossa situação aqui agora galera eu quero o que eu tenho que fazer eu tenho que prender o assassinador o assassinador ok vamos aqui na população na lista detalhada vamos ver quantos capitalistas a gente tem 306k aumentou muito né galera aumentou muito aumentou muito então agora a gente vai subir bem rápido aqui no no ranking né talvez virar a quarta potência talvez existe um mundo onde a gente vira a quarta potência existe né existe ah vamos dar uma olhada aqui como que tá a questão da nossa infâmia tá em 88 e queimando né tá queimando aí por por semana deixa queimar aí a gente vai ter que esperar queimar agora é a vida várias semanas aí pra queimar essa infâmia mas por enquanto se a gente passar o mouse aqui ó o único cara que tá puto comigo é a Rússia tá vendo e tudo bem beleza a Rússia quer ser meu inimigo que seja né não vou me importar com isso não deixa ela aí tranquilo vou continuar melhorando a relação com esses caras eu não quero ficar com a relação ruim contra a King eu não pretendo declarar guerra em King uma das coisas mais mais fortes dentro desse jogo é justamente conseguir anexar a China tá ah uma parada que a gente esqueceu galera eu preciso melhorar a relação com 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 o Japão tá porque senão eles vão ficar hostispo comigo pra sempre isso aqui é bem necessário tá ah feito isso na política a gente tá quase passando a nossa lei não a gente tá quase debatendo a nossa lei de novo né ok deixa aí vamos soltar então essas coisas acontecendo construção tem um monte de obra que a gente colocou né eu coloquei aqui um monte de de porto pra pra gerar um pouco mais de comboio pra gente tá ótimo eu tô com burocracia aqui de sobrando que dá eficiência nas obras então não vou me preocupar com isso não eu preciso isso aqui eu preciso fazer galera eu vou fazer isso agora porque senão depois eu vou eu não vou fazer mais eu preciso colocar uma pelo menos uma universidade nos grandes lugares aqui eu preciso de uma universidade aqui 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 basicamente isso talvez aqui até duas universidades aqui aqui também pronto vamos alocar um monte de universidade aqui ali pra aumentar o literacy da galera passou a lei passou a lei tá passou a lei ótimo ótimo passou a lei então lei passada significa que a gente pode mexer mais um pouco na lei aqui a gente tá com oligarquia a gente poderia vir com sufragio isso que ficaria muito ruim assim